Gente, vamos pegar agora o troféu de afinidade com todos os personagens. Guia de troféu. Como é que pega esse troféu? Você tem que conversar com todo mundo no acampamento quando aparecer esse balão de mensagem. Você pode conseguir esse troféu só quando chega em Lenezes. Então faça o seguinte, guia de troféu, preste atenção. Quando você aterrissar em Lenezes, você volta para qualquer acampamento. Deve aparecer uns balãozinhos como esse que está mostrando aí. Se não aparecer, treine uma hora e volte ao acampamento. Esse balão tem que aparecer. Quando aparecer o primeiro balão, você tem que treinar uma hora de novo para ele reaparecer. Sempre assim, aparece um balão, treine uma hora, aparece de novo, treine uma hora. Se fazendo isso, uma hora vai dar isso aqui como eu estou. Batei coxinhonho, Rimmel, Olavo, Kisara e Dohalim. Vamos terminar agora com o Dohalim? Consegui o troféu. Vamos lá. Você quer algum? Bem, eu vou. Eu não estou acostumado a essas ofertas, mas eu vou felizmente partar. Eu não acho que há nem zoogles morrindo por uma vez. Isso é uma das vezes que as pessoas começam a começar a tocar musica? Meu, tem a falar que criou um interesse em essas artes? Eu não vou assim. Mas, do que eu vejo, há muito mais a vida do que apenas esvê-lo de esvê-lo de esvê-lo de esvê-lo de esvê-lo de esvê-lo de esvê-lo. Você não teria ido sem esse conhecimento por tanto tempo, se nós Rennins não pillamos seu planeta. Words não podem expressar o que desculpe eu me sinto. 300 anos de sangue de mal é muito muito para ir em uma pessoa de esvê-lo. Isso é algo que eu admiro de um homem. Eu agradeço o sentimento. Eu espero que, quando todo esse combate é terminado, você será capaz de finalmente encontrar um porquê para você, além de simplesmente combate. Você sabe, é estranho. Eu não tenho muito pensado sobre o que eu realmente vou fazer com minha vida, quando a nossa questão está terminada. O único que eu tenho sido muito bom em minha vida é de esvê-lo 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 de esvê-lo. Hmm, eu acho que você tem coisas como a sua música e a sua música, eu quero dizer, antique collecting, para olhar para o próximo. Eu acho que você tem outros interesses também. De lo que eu posso dizer, você parece mais interessado em ferramenta e ferramenta de ferramenta, não? Eu só estou interessado em ferramenta quando se trata de como fácil eles são para usar. E as para a tecnologia, eu não sei uma coisa sobre isso. Se você tem o interesse, você pode sempre aprender. Ser capaz de entender e criar tecnologia que apoia e melhorar a vida é sempre valente. Eu não sei que eu estou fechando para estudar. Você está certo, tem coisas que eu não gostaria de saber mais sobre, mas... Isso foi apenas um exemplo de uma hipótese. Minha ponto é que às vezes você pode encontrar a resposta em coisas que você gostaria e já faz. Sim, eu entendi. Hmm. Eu sei, se nós falamos sobre coisas que eu gostaria, O que se eu tivesse tentado abrir um restaurante de comida fria? Não é ruim. Mesmo que sua base de cliente pode ser limitada. Eu me senti ruim de fazer você meu corpo, quando eu apenas queria comer juntos. Não pense nada de isso. É o menos que eu vou você. Minha vida não seria o que é hoje, se você e seus amigos não vieram para Vicente. Na verdade, eu acho que eu vou você todos mais do que eu esperava. Uh, Alfin? Dohalem, emblema, ótimo. Troféu, bebendo até cair. Cadê o troféu do que dar o nome ao que tinha o vídeo? Derrubando barreiras. Conseguimos o troféu. Vamos ver a galera que conseguiu o troféu aqui também. Olha a galera que conseguiu o troféu. 23, você vê aqui que foi caindo, né? Costiou em 36, uma maga da R1 é 30%, lá o 25, o Kisara 24, e bebendo até cair do Halem 23. E todo mundo, apenas 20%, mano. Putz grila, viu, mano? Pô, mais um troféu faz vídeo comemorativo. Gente, obrigado. Agora vamos voltar para o Lemeia, gente? Vamos ver se dá mais um troféu agora. Obrigado por assistir. Você que viu esse vídeo pelo Guia de Troféu, obrigado.